Você pensa em investir? Está gastando mais do que deveria? Sobra dinheiro, mas ainda assim não sabe o que fazer. As dúvidas com finanças pessoais nunca acabam. Saiba que tem profissionais que ajudam você a organizar as ideias e tirar vários objetivos do papel. São os planejadores ou coachings financeiros. Para muitos, é o empurrãozinho que faltar. O coaching financeiro te ajuda a enxergar, vamos falar assim, uma luz no fim do túnel. Então pensa assim, eu, uma professora assalariada, quando eu ia pensar que eu teria a possibilidade de ter o meu próprio negócio fazendo, sei lá, economia de 100 reais por mês, por exemplo. Isso assim é inviável. O coaching financeiro, ele começa a fazer você ir por um caminho que te faz encontrar a maneira de você ampliar a sua renda. Eu parti de aulas particulares em empresas para treinar professores para ter mais alunos em empresas. Concorrência vinha pesada. Tive que lutar contra a concorrência desenvolvendo sistema, método, criar um diferencial de atender as pessoas de maneira personalizada, especializada, com hora marcada, por Skype, enfim, sendo muito flexível. Esse ano, nós tivemos o prazer de começar o nosso projeto dentro de colégios, que também é um nicho que a gente não tinha explorado ainda. O coaching financeiro, ele nunca deixa você parar, né? Você estabelece uma meta, você vai em busca dela. Quando você atinge aquela meta, você quer a próxima, né? Globally, you have competitors. Eu acho que ficar esperando acontecer, você vai esperar para sempre, né? A gente tem que buscar. Você tem que buscar e ir atrás para que as coisas aconteçam. E para falar sobre organização financeira e como trabalhar para conseguir atingir suas metas, a gente recebe aqui nos estúdios, Thiago Álvares, presidente do Guia Bolso. A Amanda, na reportagem, falou que não adianta ficar esperando, tem que começar a fazer. Eu trabalho em finanças, mas eu estudo muito a psicologia econômica. Todo mundo sabe que anotar é o melhor racionalmente. Mas há muitos estudos em economia que mostram que isso é um custo mental enorme. Um levantamento nos Estados Unidos mostra que só 2% das pessoas consegue, de fato, anotar. E aí, como é que faz? Porque, não vou te... tenho que te confessar. É muito chato ficar anotando tudo. Qual que é a sua dica e como que você endereça esse problema? Perfeito. Boa noite, Samir. Eu acho que tem duas coisas aqui importantes, né? Assim, acho que a primeira é... A gente, lá no Guia Bolso, já viu a mesma coisa em relação... Exatamente o mesmo percentual no Brasil. Só 2% das pessoas que começam a fazer uma planilha no Excel ou anotar os gastos mantém essa disciplina. Então, tem uma questão realmente de custo mental disso que é muito grande. E por dois fatores. Um, pelo tempo envolvido e pelo assunto em si. A segunda coisa que a gente observou é que a conveniência ao fazer isso é muito importante. Então, hoje você consegue ir online, fazer isso de forma mais automatizada, de forma mais organizada, que tira esse custo de tempo e faz com que esse assunto não seja tão pesado assim. e você passa a ter mais informação precisa, clara, para tomar decisões no seu dia a dia, que é muito importante. Eu tenho uma dica, Tiago, se eu falo depois, você concorda. Que é a seguinte. De tempos em tempos, que nem você faz check-up de sangue e vários outros exames, eu sugiro que você faça um orçamento. Uma vez por ano, se tiver tudo em ordem, se tiver com alguma anomalia, ou seja, vermelho, tem que fazer mais frequente. Uma outra coisa que eu gosto é o controle visual. Já aconteceu de pessoas irem passando o cartão e no final faz o orçamento e diz poxa, gastei 500 reais em happy hour e eu queria gastar 200. Nesse caso, eu aconselho tirar em dinheiro 200 reais e guardar num envelope, num pote, onde seja, em casa, que aí você tem o controle visual. Quando você usa um sistema eletrônico, às vezes você não é muito palpável. Como que você sugere isso? Porque, não sei se você já viu alguma pesquisa desse tipo, mas tem várias. É muito mais duro você comprar uma roupa de 500 reais no dinheiro, e você vê aquele dinheiro indo embora, do que no meio eletrônico. Sim, sim. Eu acho que o ponto aqui é você ter uma visualização da sua informação, do que está acontecendo, para você entender ali e começar a tomar ação a respeito disso. As pessoas acabam perdendo, essa conta mental, elas vão perdendo, porque ela vai fazendo um gasto, hoje faz um gasto amanhã, outro gasto. No final do mês, o somatório disso é sempre surpreendente, se você não tem ali a informação muito clara, muito precisa. Então, você tem algumas técnicas para driblar isso. Uma delas é exatamente o que você falou. Você tira e separa do seu orçamento, logo no começo, um valor para você poder fazer esses gastos. A segunda coisa é aqueles gastos que você sempre faz mensalmente, inclusive o seu investimento, você vai automatizar para o dia seguinte ao seu salário. Então, você recebeu o seu salário, no dia seguinte seus investimentos já são feitos, e aqueles gastos de cartão de crédito, as contas residenciais, também são todas feitas naquele mesmo dia. Pode, e também deixar o limite baixo enquanto você não tem controle absoluto das finanças. Mas, o que faz na prática um coach financeiro? E como ele pode ajudar você a atingir seus objetivos pessoais e financeiros? É o que a gente vai ver agora. Um consultor, ele é especialista nisso. Como que você pode fazer com que o seu dinheiro renda mais e como você pode gastar menos. Toda pessoa que busca ter uma prosperidade financeira, ela tem que ter essas duas perspectivas. Ela tem que ganhar mais e, se for muito inteligente, gastar menos. O problema é que muitas pessoas sabem o que devem fazer, mas elas não sabem, elas não conseguem fazer o que deve ser feito. E aí entra o papel do coach. Nós buscamos fazer com que as pessoas façam aquilo que deve ser feito. Hoje o mundo está globalizado, muito mais competitivo e com isso tudo muito mais, com muito mais oportunidade. E a maioria das pessoas não estão aproveitando sobre isso. Elas não estão aproveitando as oportunidades. Por quê? Porque elas não possuem foco. Onde elas podem pôr foco para se tornarem prósperas financeiramente? Em suas carreiras ou no seu negócio. Quando você trabalha, quando você tem um negócio, de fato você está tendo a oportunidade de utilizar os seus talentos. E quando você utiliza os seus talentos, você se torna feliz. Quando você adiciona muito valor no seu negócio ou na empresa que você está, você começa a ser mais valorizado. O que te limita a fazer mais coisas, a ganhar mais, são as suas incompetências. Quer seja, competências estratégicas, cognitivas, comportamentais. E é aqui que entra o papel do coaching. Então criar um plano de uma visão de médio e longo prazo. Fazer com que a pessoa consiga ter estratégias para atingir os seus objetivos. Eu gosto da palavra coach, porque quase tem um coaching de tudo. Agora eu te pergunto, na sua experiência, quanto cobra um coaching de finanças? E quanto tempo é necessário? São sessões? Como que é feito o trabalho? Eu acho que tem dois papéis aqui que a gente vale a pena separar. Existe o consultor financeiro, que está olhando a sua vida financeira muito especificamente. Vai olhar a questão da sua gestão financeira, gestão do seu ativo, gestão tributária, plano sucessório. Esse consultor financeiro geralmente custa de 2 a 10 mil reais. Esse pacote completo, que geralmente envolve essas seis disciplinas. A segunda coisa importante do consultor financeiro é que geralmente, e aí para quem tem uma renda mais alta e tudo mais, esse investimento de 2 a 10 mil reais se paga com melhor alocação dos seus ativos, com melhor planejamento fiscal. Depende de quanto você tem. Exatamente, depende muito de quanto você tem. Tem um outro papel que é o coach financeiro, e é o coach geral. Essa é uma pessoa que vai estar olhando muito mais para o seu propósito de vida e vai estar olhando a sua vida como um todo. Ela geralmente, então é o caso do primeiro exemplo ali de alguém que empreendeu, eu mesmo fiz coach específico para empreender. Então é uma pessoa que vai olhar a sua vida como um todo e te ajudar a traçar metas para você chegar naqueles propósitos. Então é uma visão muito mais global do que só aquele aspecto financeiro. Perfeito. Muito obrigado pela presença. Obrigado. E até a próxima. Obrigado. 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 O que é isso?